Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, neste vídeo eu vou falar um pouco a respeito dessa questão de local de provas, de concurso público, já tem muito tempo que eu participo de concursos, tem um canal que fala muito de concurso, mas que também fala de diversas coisas, quando necessário, e eu já concluo com você aqui o vídeo falando do local de prova, principalmente a edição Bernardo do Campo, uma prova que vai acontecer em breve, e também de São Paulo, mas antes eu quero dar um recado aqui às professoras não lotadas de Santo André, o grupo das professoras não lotadas de Santo André, eu compartilhei esse vídeo lá, e quero dizer aqui em resumo, rapidamente, como que eu fiz a listagem das escolhas de vaga do último dia, só peguei o último dia, vale lembrar que eu não estou fazendo desde o começo, houve alguns erros na primeira, na segunda planilha, enfim, não sei o que aconteceu, eu vim fazer agora, no final, dois dias, e eu fiz essa por último, é bastante importante observar que as pessoas, ah, esqueceram de colocar o nome da pessoa, não, o sistema de Santo André, infelizmente, estava com erros, e não estava gravando as escolas, então existe a possibilidade da pessoa não conseguir gravar, não estava gravando, eu vi isso, uma colega, três horas, para conseguir gravar, então, não conseguiu gravar, não mandou a escolha, é, existe essa possibilidade, e existe a possibilidade da pessoa esquecer, de entrar no dia certo, porque, por exemplo, se você tinha que logar no dia 19, não adianta ir no dia 20, que não vai abrir, é assim, então, são várias possibilidades, inclusive, em sala de aula, eu trabalho muito isso, calma, falo, calma, vamos analisar todo o contexto, então, né, analisando todo o contexto, é por isso que ficou a escola sobrando, então, muita gente não conseguiu indicar, e como que eu fiz esse último dia, agora, para terminar aqui, peguei a última pessoa, que tinha que, que era obrigada a indicar todas as escolas, e, e tinha escola até a mais, na verdade, se fosse o correto, ela ia indicar 134 escolas, é, escolas não, vagas, né, ou 135, então, eu peguei, ela por último, peguei as escolas, que, que aparece o número de vagas, por exemplo, você indica Luiz Gonzaga, e aparece as vagas lá, aí, eu fui, fiz a planilha certinha, com todas as vagas, e algumas escolas, ela não indicou, aí, eu sei que, Paranapiacaba, ela não tinha indicado, eu coloquei lá, Paranapiacaba, e, quando eu fui fazendo, a relação, você começa do topo, do documento, vai descendo, né, vai de, de, por ordem de classificação, opção, então, é muito fácil, o primeiro, tem a primeira opção, eu fui, encaixando, é, aquele que tem a primeira opção, que não estava na lista, eu já, coloquei, viu o número de vagas, normalmente, era uma, mas, acho que foi, em, duas pessoas só, que eu precisei, é, colocar a escola lá, e foi assim, foi assim, que eu consegui fazer, acredito que, 95% de, de, acerto, deve ter, isso aí, porque, às vezes, né, o cansaço, pode ser, que você esqueça, uma pessoa, mas, acredito que, existe a possibilidade, de ter, 100% de, acerto, então, é isso, tá, o pessoal estava falando, de Pix, sim, se você gostou do trabalho, eu aceito, Pix, tá bom, tá, na descrição do vídeo, tem a chave Pix, para você fazer, uma doação, agora, falando do local, de provas, aí, do concurso, de, São Bernardo, do campo, e, também, de, São Paulo, bom, eu presto, concursos, o concurso público, né, há muito tempo, e, sempre, eu observo, que, isso é um erro, também, que, as bancas organizadoras, acho que, não é nem culpa da banca, é mais da, da, da instituição, que, 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 pede o concurso, né, a prefeitura, o estado, enfim, eles, acabam lançando, o local da prova, faltando uma semana, né, a pessoa fica, um pouco apertada, para se organizar, e, muitas pessoas, vem se preocupando, a respeito, desse concurso, do começo do ano, porque, é em janeiro, é férias, o pessoal, quer saber, o local da prova, até, para, planejar, ali, de, de repente, sair da prova, e, já, viajar, enfim, as pessoas, estão, é, em período de férias, muitas, principalmente, nos, nos, concursos, de professor, querem saber, a data da prova, infelizmente, eles lançam, a, a data, a data, todo mundo sabe, mas, o local da prova, infelizmente, eles lançam, assim, faltando pouco tempo, três, eu já vi, eu já vi, gente, é, publicação, então, faltando três dias, mas, normalmente, sete dias antes, seis, sete dias, antes, e, eu fiz, uma publicação, no blog, do Colabora Concurso, na descrição do vídeo, tem um link, quando, sai, o local das provas, dos concursos públicos, aí, você vai entender, eu falo, um pouco, a respeito, disso, que, eles, acabam lançando, em cima da hora, mesmo, mas, no concurso, de São Bernardo do Campo, que, muita gente, comprou a apostila, comigo, aqui, eu, se, as professoras de Santo André, estão acompanhando, eu, também, vendo a apostila, mas, aí, com a ajuda, da minha amiga, vou dizer, amiga, o pessoal, o pessoal, falando, não, hoje, ela é a sua funcionária, não é bem isso, é amiga, a Evelyn, sempre, sempre, a gente, faz, juntos, essas apostilas, e, eu, estou vendendo, apostila, de professor, do concurso, de São Bernardo do Campo, também, de auxiliar em educação, de inspetor de alunos, e, também, outros cargos, aí, que, me falhou a memória, agora, oficial de escola, e, oficial de escola, é, só entrar em contato, esse número, do Pix, é o meu número de WhatsApp, também, você, pode, me adicionar no WhatsApp, para, solicitar a apostila, de professor, R$ 40,00, os cargos administrativos, ensino médio, R$ 30,00, do concurso da Prefeitura de São Bernardo do Campo, que, vai ter, a publicação, do local da prova, provavelmente, no dia 23, lá, no edital do concurso, hoje, é 21, está falando, que é amanhã, dia 22, 22, só que, pelo que eu entendo, e, acompanho, as publicações, saem, primeiro, do local da prova, no diário oficial, e, o diário oficial, de, de São Bernardo do Campo, costuma, costuma, sair, na sexta-feira, então, saia, no dia 23, aí, eu sei que eles, vão entrar em recesso, alguma coisa do tipo, não sei, não conheço muito bem, a Prefeitura de lá, e eles antecipem, a publicação do diário oficial, para o dia 22, mas, o que eu estou dizendo, é que, se no dia 22, não sai nada do Novo Mestre, não sai de lugar nenhum, fique calma, que, no dia 23, sai no diário oficial, e, aí, a gente faz o comentário, aqui, no vídeo, se precisar, então, dia 23, com certeza, sai o local da prova, das provas, dessa manhã do campo, já a Prefeitura de São Paulo, acredito, que, a não ser que alguém me corrija, né, acredito que a publicação, do local da prova, deve sair, no final do ano, talvez, dia 30, por aí, que são as provas, do dia 8, de janeiro, que é a prova, de professor especialista, e tem a prova, do professor, de ensino, de educação infantil, ensino fundamental, que é o PEIF, que, essa prova, acontece, no dia 15, de janeiro, aí, acredito, que, a publicação, do local, da prova, do dia 15, deve sair, no dia 6, de janeiro, ah, basicamente, é isso, bom, enquanto, não sai o local da prova, é estudar, para esses concursos, PEIF, eu estou inscrito, não estou estudando, pois, estou estudando, para o concurso, de professor de educação física, de São Bernardo do Campo, e, aí, estou focando, mais, nele, claro, vou participar, do concurso, PEIF, sim, dia 15, mas, não, crio, nenhuma, expectativa, e, não tem, tantas, vagas, assim, não, quero te desanimar, mas, assim, eu, não, estou, realmente, competindo, para esse concurso, mas, a postila, a postila, que, vem, temos, é, tá, completinha, e, eu, espero, que, vocês, consigam, a aprovação, desse concurso, da prefeitura de São Paulo, pois, lá, é, paga muito bem, embora, seja, muito, mais, trabalhoso, ter um currículo, assim, bem, diferenciado, mas, poxa, você, vai tirar, 5 mil, depende do lugar, que você vai, 5,500, livre, tá, então, vale, muito, a pena, é, isso, gente, muito, obrigado, até a próxima, valeu. a próxima, Obrigado.